E aí galera, beleza? JTN aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo um vídeo aqui super épico, tá galera? Não um tanto épico assim, mas é porque galera, há dois dias atrás eu acho, eu postei um vídeo falando que o canal ia ter que recriar o canal e tal, né? Por causa de um problema com a network, mas eu consegui resolver esse problema, tá? Consegui entrar em outro network e o canal não irá ser renovado, vai continuar esse canal, tá galera? E por que aí no título tá o nome Nova Era? Por que galera? Todos os vídeos que tinha no canal foram excluídos, tá? Por causa dos direitos autorais, da outra network e tal, então eu decidi excluir, tá? E eu consegui fazendo com que eu entrasse em outra network, tá? Então, por que o título tá assim Nova Era? Por que galera? Agora vai começar coisas novas no canal, vai ser como se fosse tudo no início, tá? Séries novas, quadros novos, minigames novos, tudo novo aqui no canal, tá? Inclusive, tô bolando aí uma série Machineman, tá pessoal? Pra vocês, também vou trazer tags, aquelas tags em vlog pra vocês, porque pra dar uma mudada aí no conteúdo, tá? Quero trazer também uma série focada em construções, não sei se vocês vão gostar, não sei se eu vou tentar, É porque eu não construo muito bem, tá? Então, vou tentar trazer essa série de construções E também galera, eu vou começar a trazer mais Lucky Block PVP, que era uma série que tinha antes, com convidados, tá? Minigames diferentes, como eu falei Trazem mais live streams e dimensões, que era uma série que tinha no canal, também foi finalizada, tá galera? Eu quero coisas novas agora no canal, não quero saber aquelas coisas antigas, eu decidi trazer tudo novo, tá? Também tô pensando em trazer, pelo menos uma vez por semana, um vídeo de um jogo diferente, tá? Porque, pra dar uma diferenciada aí no conteúdo do canal E também galera, um novo quadro que tá por vir é o Respondendo Inscritos, tá? Bom, é o JN Respondendo, que tá... O meu Facebook tá aí na descrição do vídeo, tá? O meu Facebook principal E lá tem um post pra vocês fazerem perguntas Pra vocês... Fazerem perguntas pra me ver as perguntas E se eu gostar das perguntas, vai passar no meu vídeo pra me responder, tá beleza? Então, esse é um dos novos quadros que vai vir aí no canal, tá beleza? Eu também vou buscar mais jogos de internet, do estilo Agario, Happy Wheels Que são jogos bem legais, que a galera curte, tá? E eu vou decidir trazer para o canal isso, tá? Então, essas são algumas mudanças que vai ter no canal E também eu quero uma série de modpack, tá galera? Essa série é aquele estilo de fazenda, essas coisas como o Creators Que é um mod bem legal Que é antigo, mas é um mod bem legal Então, eu tô tentando aqui fazer algumas coisas, tá? Também vou começar a trazer alguns mapas No Minecraft Trazer parkour Que é... Não vai ser mais parkour do reino Vai ser parkour mesmo, normal, tá? E é isso, tá galera? Essas são algumas mudanças que vai vir pro canal aí Então, se você conhece algum amigo seu Que era inscrito no canal E se desinscreveu Pra se inscrever no outro Fala pra ele que o canal voltou, tá? Fala pra ele que... Vai ser tudo novo Manda ele ver esse vídeo E se você se desinscreveu Se inscreve novamente E se você for novo no canal Se inscreve também, tá? Porque vocês... Sério, vai vir cada coisa muito louca aqui no canal, tá? Também vou fazer vlog com amigos Tags com amigos aí, tá? Então, aguardem, tá galera? Então pessoal, esse foi o vídeo Se vocês gostaram Um like, favorito Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Compartilha nas redes sociais Segue no Twitter, Instagram Curta a nossa fanpage Que tá na descrição do vídeo E adiciona lá no meu Facebook Que tá o perfil aí Pra vocês participarem do JN Responde Beleza? Então é isso galera Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau